Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estão querendo passar no Senado uma lei que criminaliza a homofobia. E cá nós pensamos, o que viria a ser homofobia? Até agora vemos como a ditadura dessa galera de ideologia de gênero tem feito para contra quem vai, contra os seus preceitos. Qualquer coisa virou, digamos que, desculpa para se acusar alguém de homofobia, de ser homofóbico, de ser uma pessoa intolerante. E até mesmo nossa santa igreja foi afetada com isso. Qualquer homilia e discurso, etc, que venha de pargos ou senão de leigos, é tratado como se fosse um ato criminal. Se você diz que Deus não apoia o casamento de gays, eles acabam de querer te colocar contra o júri, contra a parede, querem te processar, etc. E colocam sempre algumas desculpas das quais são que Deus não julga ninguém, que Deus ama a todos. E até mesmo citam algumas seitas protestantes, quais fazem erradamente o casamento gay. Bom, nada que de ruim venha dessas seitas me surpreende mais. Simplesmente Lutero criou essas seitas e eles fazem o que bem quiser. Adulteram a Bíblia, rasgam os preceitos e as tradições antigas. Curiosamente, a campanha de nosso presidente atual, a principal bandeira dela foi a luta contra ideologia de gênero. Passar tal lei seria uma frouxidão tremenda. Aqui eu não faço defesa de, digamos que, agressões, homossexuais, a tratá-los como seres vices, etc. São pessoas que precisam do nosso amor, dos nossos conselhos. Mas não devemos baixar a cabeça a todo tipo de lei que eles queiram passar, a todo tipo de preceito que eles queiram que a gente engula. A principal bandeira dos globalistas é exatamente essa. É calar a voz de nós, católicos, e fazer que aceitamos todo este plano globalista. Em muitos lugares já estão tomados por esse preceito, como, por exemplo, Israel, que tende desde parada gay até a legalização da maconha. E nós conhecemos muito bem os judeus. Seus preceitos vão totalmente do contrário do que o Estado, digamos assim, de Israel legalizou por lá. Todos nós sabemos os riscos que tem para, com toda a sociedade, a legalização de leis frouxas, de leis que só dão um específico grupo, voz e vez. Principalmente a grupos que vivem flertando ideologicamente com os comunistas e globalistas. Infelizmente, muitos deputados que se dizem conservadores querem agradar o mundo, inventam a falácia que gay pode ser conservador. Isto está completamente errado. E não tenho medo de dizer, muito menos de levar algum processo, etc. Casal, nós temos que o certo é homem e mulher, por vários tempos. Aliás, bíblico também. E só de você falar isto, você é passivo a ser preso por homofobia. Pasme. Onde no conservadorismo, onde na tradição católica, cristã, que matrimônio gay é certo? E seguir esse viés é certo? Não vai achar. Esta novidade de gays conservadores, etc. é uma tremenda aberração. Vai totalmente contra os nossos princípios. E querem nos calar. É gente de lá de dentro que foi eleita discursando contra ideologia de gênero. Contra as leis gayistas. É de decepcionar. Quero deixar claro que Deus ama todos, mas não o pecado. Deus quer que você mude, que saia deste erro. Não que continue achando isto belo e leve até como uma bandeira de vida. Acorde desse sono. Acorde dessa implementação globalista que querem lhe fazer passar. Querem te usar. Não pense que você, se dizendo gay, mas conservador, está se diferenciando dos esquerdistas. Que está se livrando dos globalistas. Errado. Você ainda está no nicho deles. Mude sua vida. Pode ser difícil. Você pode talvez não conseguir apoio dentre seus amigos, etc. Mas você sempre terá a Santa Madre Igreja Católica ao seu lado. A te ajudar. E nós também católicos. E vamos todos também dizer não a essas leis injustas. Estas leis que querem calar todos os católicos. Todos os que vão contra o globalismo e as leis gayistas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Salve Maria.